Bom dia a todos. Coincidente ou não, hoje você sabe, é 1º de abril. E nós brasileiros estamos percebendo que este governo que é Estado está gostando de comemorar essa data. Basta ver as ações que está adotando em relação ao Covid. A sua equipe fala uma coisa, o governo prega outra. E nós estamos percebendo que o que a equipe, seja econômica ou de saúde, está propondo não está saindo do papel. O dinheiro para o povo não está chegando. As ações de saúde não estão acontecendo. O governo está querendo fazer o jogo do empurra para a população ficar apavorada, ir para a rua e não se preocupar mais com a contaminação. Por isso, meus amigos, prestem bem atenção. Não vamos entrar nesse jogo. Vamos cobrar uma posição forte no governo para podermos combater o Covid-19. Chega de mentira. Não vamos comemorar essa data. Um abraço a todos.